Oi pessoal, meu nome é Lucila, eu tenho 31 anos e um filho de um aninho. Eu, durante a gravidez, não fiz exercício físico nenhum e depois que acabou a gravidez, que ele nasceu, demorou demais e o ano passou e eu não tinha feito nada. Então, quando vi o anúncio no Facebook da mamãe sarada, eu fiquei interessada. Aí eu fui ver, falei, nossa, só 15 minutos por dia, eu achei interessante, né? E aí eu falei, vou pagar pra ver e se não der certo, depois eu entro na academia, né? Quem sabe não dá certo, né? Todos os dias, 15 minutos, eu pensei. Aí eu comecei a fazer logo depois e já faz um mês que eu fiz, eu tô adorando. Eu já perdi cerca de 2 quilos, eu perdi bastante medida, assim, é bem notório, até mostrei pra uma amiga minha, ela não acreditou. Então, eu tô adorando, porque o que mais me interessa, que são 15 minutos, eu posso fazer a hora que eu quiser. Então, não tem desculpa. Se você quiser fazer 11h30, meia-noite, antes de dormir, você faz, toma um banho e dorme, pronto, missão cumprida. E é isso que eu tenho gostado mais. E o mais legal é que você vê os resultados. E quando eu comprei o programa, eu até pensei, ah, eles falam aqui que depois de 30 dias, se você não vê resultado, eles devolvem o dinheiro, né? Então, eu vou fazer. Só que em 30 dias você já nota a diferença, até menos. Em 15 dias eu já tinha perdido 1,5 kg, mais ou menos, 2 anos. E eu quero agradecer a Gabriela Kangussu, pela ajuda, pelo apoio, incentivo, que tá sendo muito importante pra mim, tenho certeza que pra outras mulheres também. Valeu, obrigada e até mais! Obrigada e até mais!